O ex-presidente da Comissão de Verdade e Reconciliação do Canadá vai ajudar nas negociações entre o governo federal e os defensores das crianças das chamadas First Nations. Murray Sinclair foi convocado pelo governo liberal para presidir as discussões entre os dois lados. O ex-senador liderou a comissão que investigou de 2008 a 2015 as experiências de milhares de crianças indígenas enviadas para escolas residenciais. É uma voz muito respeitada em questões de reconciliação entre comunidades indígenas e não indígenas. A ministra dos Serviços Indígenas diz estar muito otimista. Perry Hadjou acha que vai ser possível chegar a um acordo dentro do prazo estabelecido. Sinclair é chamado a participar nas negociações na sequência de um recurso pedido pelo governo liberal de uma decisão do Tribunal Federal. O executivo de Justin Trudeau não concorda com o valor das indemnizações a pagar às crianças que foram retiradas das suas casas. De acordo com o Tribunal, Ottawa teria de pagar 40 mil dólares a cada criança, bem como aos seus familiares. A indemnização proposta resulta de uma descoberta do Tribunal Canadiano de Direitos Humanos. O organismo concluiu que o governo federal discriminou crianças indígenas ao subfinanciar conscientemente serviços infantis e familiares nas respectivas reservas. Quem defende as crianças indígenas diz que essa falta de financiamento levou as famílias a serem separadas desnecessariamente, causando sofrimento. O problema já se arrasta há anos. A denúncia original de discriminação foi apresentada em 2007.